Música Os vencedores do Prémio Nacional de Cultura e Artes, edição 2017, indicaram a conquista como reconhecimento pelos vários anos em prol do desenvolvimento e crescimento da cultura nacional. Para Carlos Lamartino, o garlardão é um reconhecimento dos 50 anos de trabalho em torno da cultura. Estou satisfeito porque julgo que o prémio me é merecido, uma vez que trabalhei durante mais de 55 anos em torno da cultura para fazer valer a minha voz, a minha capacidade de criação, sempre dentro daquela métrica da música angolana de raiz africana. O ensinador Oswaldo Moreira, que arrebatou o prémio na categoria de teatro, afirmou que o galardão é o reconhecimento significativo do serviço prestado. É com certeza um reconhecimento do trabalho que nós temos estado a desenvolver nestes nove anos de existência. Estamos muito satisfeitos e o Prémio Nacional de Cultura e Artes para nós não é o objetivo, é apenas um degrau daquilo que é o nosso grande objetivo para o teatro. Já Ana Guerra Marques, da Companhia de Teatro e Dança de Angola, avançou que o prémio é sempre um reconhecimento do trabalho que a companhia vem desenvolvendo. O prémio é sempre um reconhecimento. Nós temos um sentimento coletivo de que este prémio veio muito tarde. A companhia, em realidade, existe há 26 anos. É uma companhia pioneira, é uma companhia inovadora. Foi uma companhia que trouxe a dança contemporânea, a dança inclusiva com bailarinos com deficiência física. Foi uma companhia que, de real, introduziu novas técnicas, novas linguagens, novas estéticas para a dança angolana. Ou seja, é realmente uma companhia histórica que existe há 26 anos. E, portanto, tanto tempo depois, só agora é que a companhia recebeu o prémio. Para Isabel Trindade, representante da equipa de realização das festividades de Nossa Senhora do Monte, o prémio é uma demonstração da qualidade de cultura que se faz na província ao longo dos anos. Nossa Senhora do Monte também nos viraram para a cultura, porque os rituais antigos, como se diz, os madeirenses se quem deixaram, mas nós continuamos a aguardar para que não se pode, não podemos perder, como é fico. Este troféu vai incentivar o grupo a continuar a trabalhar para o engrandecimento da cultura na região do país. Foram distinguidos ainda o artista plástico Horácio da Mesquita, a jornalista Maria Luísa Fonsoni, o escritor António Fonseca e o realizador Abel Couto.